2023 chegou e junto com ele a segunda temporada do Clientizes. Eu sou a Robs, a especialista de sucesso do cliente, experiência do cliente, atendimento do cliente, vamos falar de cliente? Mas eu nunca estou aqui sozinha, você que acompanhou a primeira temporada sabe que estamos muito bem acompanhados das principais empresas do mercado, dos principais profissionais do mercado que têm ajudado essas empresas então a se reestruturarem, pensarem no sucesso do cliente clientizarem a sua empresa, o seu processo, realmente trazer clientes para o centro do negócio. Esse podcast é uma realização da Index, a empresa número um em fazer pesquisas, em trazer a opinião do seu cliente, em falar de NPS, SESAT, SES, a sopa de letrinha toda que a gente precisa para conhecer e ouvir os nossos clientes, conta com a Index porque aqui a gente está contando com a realização deles. Vamos logo ao assunto? Vamos começar logo então o primeiro episódio da temporada? Eu estou muitíssimo bem acompanhada, como falei para vocês que sempre estou, e hoje eu estou com... Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A Index é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a Index. Index. Monitoramento de experiência de clientes. Lucas Fonseca. Lucas Fonseca é da Alelo e vai contar para a gente como é que é a Alelo, uma empresa de benefícios, ele já vai contar melhor para a gente o que a Alelo faz, depois eu vou deixar ele se apresentar. Lucas, que bom que você está aqui iniciando 2023 com a gente, estou super feliz. Hobbies, eu que estou feliz, né? Obrigado aí pelo convite, pela Index, por promover esse encontro nosso também e promover essa comunidade de CX, de CS, de UX, de tudo, né? De X, né? De experiência. Estou bastante feliz de verdade de estar aqui para contar tudo que eu puder falar, tudo que eu quiser falar para a gente bater esse papo e munir, né? E multiplicar as coisas que a gente quer sobre clientes para fazer esse Brasilzão nosso evoluir nessa frente, né? De clientes das empresas serem mais centradas no cliente, na verdade, né? Clientizar, né? Clientizar. Essa palavra pegou na primeira temporada, a gente vai continuar incentivando o uso dela. Clientizar, vamos clientizar. E uma das coisas que eu brinquei sempre foi, porque a gente sempre fala, ai, não vamos romantizar esse processo. Ah, mas isso tem que ser a gente clientizar. Em vez de romantizar, em vez de trazer algo um pouco fora da realidade das empresas, se a gente trouxer os profissionais da vida real, das empresas reais, que passam por dramas e glórias reais, para contar para a gente como é que é, né? Esse é o melhor caminho, né? Eu acho que tem tantos... Às vezes a gente vê tanto case, tantas coisas que é tão distante da realidade, né? Tem um livro que eu... Nem me apresentei ainda, mas eu vou falar, viu? Tem um livro que eu comprei ele até pelo nome, né? Que é, se não me engano, é UX para Brasileiros, né? Ele foi uma colaboração, uma cocriação, né? As pessoas investiram para... Como é que chama esse negócio de cada um dar um pouquinho e gera o livro lá e paga o livro? Colab, não sei. É tipo um colab lá, mas tem as autoras, mas é financiado coletivamente, né? Legal. E aí, a gente tem tanto case bom no Brasil, né? A gente tem tanta coisa boa, tantos profissionais bons no Brasil e a gente tem que valorizar isso, né? Então, acho que o clientiza esse aqui vem para isso também, né? Para trazer também, pode trazer coisas de fora, mas valorizar os brasileiros e eu me sinto super valorizado de estar aqui com vocês. Eu fico feliz e agora a gente quer saber quem é, Lucas? A pergunta mais difícil desse programa. É, e eu... Nos bastidores eu te falei que eu queria te perguntar quem era eu na sua visão, né? Lá vem ele querendo passar a bola, né? Essa batata quente é tua, Lucas. Bom, vamos lá. O Lucas Fonseca, ele é um mineiro, né? Mineirinho, mora em Uberlândia. Nasceu em Patos de Minas, né? A gente come um pouco as palavras aí, mas... É que o mineiro é esfomeado, né? É, esfomear. Eu estava aqui, estamos aqui em São Paulo, né? E hoje, a hora que eu estava no hotel e fui servir meu café, a hora que eu vi no meu prato tinha pão de queijo, queijo Minas e... Mas não é possível, porque eu não vou comer nada diferente. Pergunta se o café era mineiro. Mas sou mineiro, moro em Uberlândia. Vivo, fico muito aqui em São Paulo e em outros lugares aí do Brasil por causa de outros movimentos, né? Eu estou como gerente de experiência do cliente da Alelo, liderando esse programa de experiência do cliente da Alelo. Também sou fundador da BX, né? Que é uma escola voltada para ensinar CX e transformar pessoas, né? Para serem centradas no cliente, que tem muito a ver com toda essa missão que nós temos enquanto comunidade, né? Então, também faço isso, além de muitas coisas, né? Palestras, enfim, um monte de coisa. Sou pai da Aninha, de três anos, né? Que é o amor aqui da minha vida, né? E daqui, né? Eu estou chegando aí, né? Eu estou chegando. É, o Pedro também, né? Que vem para preencher ainda mais meu coração aí. Gerar novas experiências para esse papai. Gerar novas experiências, exatamente. Papai ainda não sabe bem como é. Pai de menina é uma coisa, pai de menina é outra. Exatamente. Reza uma lenda aí, porque eu não sei ainda, sou mãe de gato. É. E gato e gato é diferente? Gato e gato é diferente. Lá em casa é em Yang. Ah, então tá. E hoje, qual que é a posição, qual que é o cargo que você ocupa na Lelo? Hoje eu sou gerente de experiência do cliente, né? Eu lidero dois times. Um é o time que cuida do programa, da estratégia, da governança de CX dentro da Lelo. E o outro é o time de CX Analytics. Então, que lida com os dados, que lida com as métricas, que lida com todo tipo de cruzamento possível para a gente gerar valor, né? Para a empresa através de informações vindas de clientes. Eu apresentei ali no comercial, é uma empresa de benefícios. É isso mesmo que a Lelo faz? O que é sucesso do cliente da Lelo hoje? Bom, é uma empresa de benefícios, né? Uma empresa que, às vezes, ela é vista, né? Por ser o mais forte dela como alimentação e refeição. Mas ela tem cartão premiação, cartão pré-pago, cartão frota. Ela, de fato, atende todas as empresas que precisam disponibilizar algum tipo de benefício para o colaborador, né? Às vezes, para a gestão de frota. Às vezes, para o indivíduo ali mesmo, né? Que também... Tudo é benefício, né? Tudo é benefício, é. Então, o próprio nome já diz muito, né? O quanto a gente gosta de benefício, né? Então, a Lelo é uma empresa que as pessoas gostam, né? Eu mesmo estou dentro... Às vezes, estou dentro de Uber e falo que trabalho na Lelo. As pessoas falam, ah, eu tenho o cartão verdinho da Lelo, eu tenho... E o sucesso, Rob, para a Lelo, o sucesso para o cliente da Lelo, é uma provocação que a gente faz muito, assim, de... Principalmente sob essa ótica da experiência do cliente, que é... O sucesso dele é ele ter uma jornada invisível para ele conseguir comprar e ter acesso à comida, a ter alimentação, a melhor alimentação, né? O negócio, o carro-chefe da Lelo, que é o PAT, né? Que é o programa de auxílio ao trabalhador, né? Que é uma lei bem antiga. Ela visa, desde quando ela nasceu, ela sempre teve essa função, esse objetivo de levar a comida para o trabalhador. E aí, cada vez mais, que essa comida seja saudável, né? Então, a gente tem muito esse papel de levar para o colaborador, para todo tipo de colaborador, né? Então, às vezes, a gente tem pessoas com condição financeira maior, às vezes, condição financeira um pouco menor, mas a gente tem uma missão e um propósito que é muito forte, que é, nesse momento, nessa hora, nesse exato momento, as pessoas estão tendo a oportunidade de comer através de um benefício que a Lelo oferece. Então, quanto mais essa jornada da gente chegar num supermercado, chegar numa lanchonete, da gente abastecer um carro, da gente... A Veloy também é uma empresa do grupo da Lelo, que é de tag, né? Na verdade, é de mobilidade, né? Tem como principal o carro-chefe a tag de pedágio, essas coisas, mas quanto mais a gente fazer com que as pessoas se encontrem com outras pessoas, se alimentem da melhor forma... Eu brinco sempre assim... Na verdade, não é uma brincadeira, é falar sério, que tem gente que precisa disso para viver, para comer, que é a única fonte de renda. Então, precisa ser bom, precisa funcionar, né? Precisa ser uma jornada fluida para quem usa, para não ter dor de cabeça, porque as pessoas já têm tanta dor de cabeça nessa vida, né? Por que mais uma, sendo que a gente pode entregar um benefício? Tem farmácia? Tem farmácia, viu? Olha aí. Tem farmácia. Mas hoje, né? Eu costumo falar muito que o sucesso do cliente é normalmente quando ele não precisa falar com a empresa, né? Está tudo funcionando, não tive problema nenhum, não estou precisando falar com você. Diferente de quando ele precisa ter uma experiência com a empresa. Que é quando ele teve algum problema, quando ele tem alguma dúvida, quando, principalmente falando ali de um cartão físico, é algo que a gente extravia, que a gente perde, poxa, o que eu faço agora? Então, o meu sucesso está garantido porque estou conseguindo comprar as minhas coisas sem ter nenhum problema, mas, puxa, tive um problema. Que tipo de experiência a Lela oferece para o cliente? Olha, primeiro, uma experiência que é multicanal, né? Assim, que a gente evolui para um omnichannel ali, né? Para as experiências que conversam entre os canais, mas a Lela é uma empresa que ela é muito, ela é conhecida por ser muito receptiva, né? Por ser muito, por falar uma linguagem que promove uma inclusão. Então, isso é desde a natureza da Lela, né? Então, se vocês verem propaganda da Lela, olhando para a Lela como um todo, propaganda da Lela, o nosso novo embaixador agora, que é o Luan Santana, é uma pessoa que tem um carisma, tem uma empatia, e é isso que a Lela prega e deseja ter como percebido na experiência dos seus clientes, né? Então, a gente tem toda uma estratégia de CX desenhada com que tipo de sentimento que a gente quer que os clientes sintam, e isso foi construído por muitas pessoas, principalmente pelo cliente. Eu costumo dizer que, assim, nesse estudo que a gente fez para construir a experiência ideal para o cliente, 95% das informações que foram utilizadas foi o próprio cliente que nos contou, não perguntando para ele o que ele quer sentir, mas a partir de todas as dores, as oportunidades que ele traz de maneira espontânea em todos os canais que a empresa interage com ele, a gente conseguiu traduzir isso para, ah, se ele reclama de algum momento de prazo, ele quer rapidez, se ele reclama de, às vezes, não se sentir parte da própria empresa, ele quer uma personalização, uma proximidade, ele quer transparência, enfim. Acho que a gente foi construindo isso para que o cliente sinta aquilo que ele deseja sentir e a gente traduza isso para dentro da empresa como forma de cultura para a gente conseguir entregar de maneira muito natural. E é tão natural porque hoje, quando, sei lá, todo CLT, quando está ali no processo de contratação, quer saber quanto é que vai ganhar, mas a próxima pergunta é quais são os benefícios? Quais são os benefícios? E aí, eu acho que essa experiência, ser sutil é algo, talvez, novo ou não? Me corrigir se eu estiver errada, mas a Lelo é uma empresa de quase 20 anos. Exatamente. 20 anos atrás, a gente não pensava assim. 10 anos atrás, a gente não pensava assim. A gente tinha, no passado, a Lelo foi quem trouxe o cartão, né, com chip para benefício, porque por muito tempo era o papel, né, um bloquinho de papel, né, que você tinha o refeição e alimentação ali, né, então... Perdi o tiquezinho, molhava, velho. Era papel, né, papelzinho, com aquele papelzinho cheio de risquinho, assim, para proteger, tinha um selinho ali meio brilhante, um negócio assim, eu não lembro, não sou desse tempo, não sou dessa época, né, mas é uma empresa inovadora, né, uma empresa que movimentou esse mercado, é líder de mercado, né, então ela tem a liderança desse mercado de benefícios e segue inovando e trazendo muita coisa nova que envolva as pessoas, né, o benefício, a empresa é o meio, mas as pessoas é o fim, né. Esse processo, então, né, de, claro, que vem a questão da digitalização, vem a questão de educar o mercado, vem a questão de evolução tecnológica, um monte de coisas envolvidas, mas como que se estuda o comportamento desse novo consumidor para saber se ele quer um cartão? Como é que vocês fizeram esse processo? Me dê detalhes. Olha, primeiro que, assim, o próprio nome diz, né, benefício todo mundo quer, né, agora, de que forma esse benefício vai chegar para o cliente? O que é o nosso desafio? A gente enxerga que, inclusive, é o desafio, acho que, de todas as empresas, é fazer com que esse estudo, e aí é uma coisa que eu defendo muito, ele aconteça de uma maneira muito orgânica, assim, porque é difícil quando você coloca a missão de, ah, eu tenho que fazer, sei lá, três pesquisas para conhecer o cliente ao longo de um ano, só que o cliente está mudando o tempo inteiro. Na verdade, eu tenho que ter uma mentalidade de ouvir o cliente o tempo inteiro para eu conseguir traduzir isso para dentro, independente do tempo. Então, lá na Lelo, quando a gente traz, por exemplo, o programa Fala Aí Cliente, que é um programa que é até premiado agora, né, ganhou o prêmio, a experiência do cliente também, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre, todos os dias a gente tem informações sendo analisadas, traduzidas para o dia a dia de todas as áreas da empresa, para a gente poder, de maneira muito natural, as pessoas tomarem decisões com base nessa experiência. Não é, estou querendo dizer o seguinte, até melhorar a minha fala, estou querendo dizer o seguinte, não é um PPT falando como esse cliente funciona para a gente produzir, para a gente criar um novo produto. valores dessa empresa. Fazemos pesquisa com o cliente. Não está, não. Assim, a gente não acredita muito que é um material estático que faz com que a gente aprenda sobre o cliente, mas é essa cultura que ela é tão desejada por todas as empresas, mas que a voz do cliente, de maneira capturada, de maneira recorrente, a Index é uma especialista nisso, que bom que a gente tem empresas como ela para poder munir a empresa e alimentar a empresa todos os dias, todas as horas. Aí vem um processo de cultura para fazer as pessoas consumirem aquilo. Então, o comportamento consumidor, ele gera, na minha humilde visão aqui, quanto mais ele for construído de maneira orgânica, natural, e que as pessoas tomem decisões pequenas ou grandes com base naquilo que elas viram, mais sucesso a gente vai ter. Vocês viram que o nosso cameraman é tão bom quanto o cameraman da Copa, que falou em Index, já apareceu o Index aqui, para você fixar bem, já ir lá dar uma olhada no nosso realizador, tudo que a ferramenta oferece, então já fica a dica. Mas, Lucas, durante a tua fala, você citou a questão de informar os outros departamentos, todo mundo ter acesso. Como é que funciona lá na Lelo essa questão de departamentos? Hoje, até no meu processo de atender cliente durante o processo de consultoria e tudo, a gente percebe que uma das principais dores na fase de estruturação, lá no comecinho, como é que eu começo a fazer esse negócio de experiência ou de sucesso, é integrar os departamentos, que existe um problema cultural. Como é que vocês passaram por essa fase, estão passando, em que pé a gente está aí na cultura da Lelo? Bom, essa pergunta é muito boa, a gente costuma dizer que as empresas têm os silos organizacionais que dificultam esse negócio. Na verdade, o departamento é extremamente necessário, ela é uma questão de organização, assim como nossos órgãos, cada um tem uma função. Nós não somos a... Como é que chamava antes do mundo ser? A pangeia. A pangeia... Opa, eu bati aqui na... Nós não somos a pangeia, cada um está fazendo a sua função. Então, o silo, o departamento, ele é importante. O problema é a rota de comunicação entre eles, né? Isso, para nós, foi uma grande vitória, assim, viu, Robes? Porque essa voz do cliente que permeia a nossa estratégia para ser levada para as outras áreas da empresa, ela... a gente conseguiu fazer com que as outras áreas entendessem e sentissem e usassem o que é construído dentro de um programa de voz, por exemplo, porque a gente convidou essas áreas para fazer parte do planejamento disso. Então, assim, eu costumo sempre dizer que, assim, não adianta a gente querer construir um negócio, ter o ego de que nós construímos, o time de CS, de CX Constrói, e vai entregar para o outro e o outro vai comprar a ideia porque tem um nome bonito, porque está no LinkedIn todo mundo falando isso o tempo inteiro. A verdade é que qualquer ser humano participa daquilo que conhece, daquilo que é convidado a participar, daquilo que, né, que sente confiança, que sente segurança, que se sente útil. Pertencente. Pertencente. Então, assim, quanto mais a gente envolve as pessoas, mais a gente consegue sucesso nisso. Na Lelo, o grande sucesso está porque quando a gente começou esse movimento de voz do cliente, que a gente chama de Fala Aí Cliente, que traduz diversos canais, são milhões de informações feitas todo... A gente faz assim, a gente faz as reuniões todo mês, inclusive tivemos uma hoje, com a participação do nosso CEO, com todos os diretores, com todos os superintendentes, a gente chega a 400 pessoas dentro da reunião e depois a gente desdobra isso, traduz cada uma das informações que estão ali, essa reunião tem duas horas, a gente traduz essas reuniões para micro reuniões, esses Fala Aí, para micro reuniões que são aderentes a cada time de produtos, de tecnologia. Então, assim, enquanto a gente tem, sei lá, 10 Fala Aí, 12 Fala Aí em um ano, a gente tem 88 encontros com micro encontros com os times para desdobrar aquilo que a gente trouxe no macro. Então, o macro, quando a gente faz o encontro macro, que tem tanta gente, ele endossa, com a participação dos grandes líderes, a importância daquilo. Quando a gente vai para o micro, a gente foca no resultado que aquilo vai dar das pessoas usarem a informação para tomar decisão, para priorizar dentro do nosso movimento ágil, priorizar as coisas certas, para a gente saber se a gente está medindo ou se não está. Então, tem todo um movimento profundo e muito recorrente, frequente, consistente e colaborativo total. Então, eu, assim, com muito orgulho, eu te falo que esse mal de achar que, cada um está pensando só no seu, essas coisas, a gente venceu isso e é bem orgulho mesmo, assim, tem muito tempo. Não é as paredes, não é cada um no seu computador, é o exercício diário ali de ter o incentivo cultural de cima para que a operação possa entregar o melhor resultado. O único problema que quando a gente fala assim, eles usam o termo técnico, ter o bainho da liderança, ter o patrocínio da liderança, é que só isso não suporta, não sustenta o negócio. Você tem que ter os mecanismos técnicos e a estrutura para mexer isso, né? Então, por exemplo, quando você fala, quando você me pergunta assim, ah, os departamentos, eles estão conversando, estão sentindo, um dos princípios, inclusive, do meu time é o seguinte, a gente não constrói nada para ficar guardado com a gente. Tudo que a gente construir tem que estar em plataformas oficiais que todas as pessoas da Lelo têm acesso. Então, por exemplo, o Power BI é uma das ferramentas que a gente usa muito. Então, tem muita gente na Lelo que tem acesso ao Power BI. Mas, para aqueles que não conseguem lidar com o Power BI, mexer, filtrar e fazer tudo o que tem que fazer, a gente tem o Help Juice, que é uma plataforma que a gente traduz o que está no Power BI para texto, um site. Então, assim, ninguém fica sem informação. E aí, a gente consegue conectar isso com todos os movimentos de treinamento, de encontro de líderes, tudo isso. E aí, como é que a gente mede se está dando certo? Quando a gente, por exemplo, estava num encontro de líder recente e aí um superintendente falou assim, porque eu estava olhando no Power BI, lá no painel do Power BI a informação XYZ. Então, do lado de dentro, a gente comemora e fala, olha que legal, as pessoas estão usando, as pessoas estão... Então, esse reforço, essa necessidade de todo mundo se integrar ao tema, ele só funciona se o tema estiver disponível, acessível e de maneira fácil para todo mundo. Esses são princípios do meu time de CX Analytics, por exemplo, e do programa de CX, que tudo que a gente faz tem que servir para alguém. Se não servir para alguém, se servir só para a gente, a gente está errado. Sensacional. Eu vou te pedir um favor pessoal, Lucas. Você vai olhar para aquela câmera e você vai dizer assim, para aquela empresa que acha que se ela compartilhar os dados com os funcionários, ela vai ter um problema. Ela protege os dados como se ela fosse a detentora de todo o poder, de tudo, e depois reclama que as pessoas não sabem das coisas. Olha para aquela, no fundo dos olhos daquela câmera, Lucas, e fala para ela o que você diria para esse gestor. Abre o olho, fala para ele. Empresas, gestores, que estão me ouvindo aqui agora, gente, não adianta achar que vai ter algum tipo de mudança se as pessoas não souberem de onde elas estão e para onde elas vão. Então, isso já é mais do que comprovado. Quando a gente guarda, na verdade, é muito prejudicial por uma questão. Você passa a ser o único responsável por fazer a mudança acontecer. Quando você compartilha, a responsabilidade é compartilhada. Você vai viver até mais leve, você vai ficar mais leve, você vai se cobrar menos porque o resultado compartilhado, os números compartilhados, a informação compartilhada, ela gera a possibilidade de pessoas que não têm nada a ver com o processo, mas estão ali pelo cliente, de dar uma ideia, de sugerir um caminho, de fazer perguntas difíceis que façam a gente pensar. Então, a gente precisa acreditar, gestores e empresas, a gente precisa eliminar essa ideia de que tem coisas que eu tenho que guardar. Não, gente, todas as coisas eu preciso multiplicar porque quem disse que o presidente da empresa sabe mais do que o estagiário? A gente não sabe o que viveu o estagiário, a gente não sabe o que viveu o presidente. Só que, às vezes, você tem uma dúvida, você tem um negócio, é o estagiário que não é menor do que ninguém, mas ele está começando uma carreira nova ou a sua própria carreira, que ele já viveu alguma coisa até na vida pessoal, ele já teve que tomar uma decisão na vida pessoal que vai ser exatamente a pergunta que ele vai fazer para resolver um problema e ele só vai conseguir fazer isso se ele se sentir inserido. Para ele se sentir inserido, ele tem que saber os dados, ele tem que saber os números, ele tem que saber o que está acontecendo na empresa. Então, não tem como não ser assim. E eu já vi muitos casos, voltando aqui para a Robson, de empresas que não querem passar mesmo, que abraçam pessoas, áreas, departamentos, áreas de CX, pelo amor de Deus, gente. Áreas de CX, CS, elas servem para orquestrar esse movimento. É muito bonito você falar no papel, no LinkedIn, que nós somos uma área de CS, uma área de CX que foca na cultura. Existe cultura sem ter as pessoas? Não existe. Então, não existe cultura se você não fornecer tudo para as pessoas, para as pessoas fazerem parte da cultura. Na área de CS, a gente vê muito problemas com barreiras em relacional a dados financeiros. Dentro da área de CS, a gente usa muito o famoso CAC versus LTV. Eu preciso saber quanto o dinheiro está ficando durante o ciclo de vida do cliente. E a empresa, não, mas o CSM da conta não precisa saber quanto é que é o LTV do cliente, né? Tem empresas, gente, que eu já trabalhei. Não, não é fofoca, gente. É verdade. Eu estava lá. Que o CSM não sabe quanto o cliente paga. Não sabe a mensalidade que o cliente paga. Então, isso é muito prejudicial para todo o processo. Para todo o desenvolvimento de ideias, de processos, do uso adequado de métricas. Então, que bom que você tocou nesse assunto, Lucas. Muito obrigada por isso. A comunidade agradece. Temos que ser provocativos e ser muito realistas, né, Rob? Eu acho que, assim, o próprio intuito do podcast de compartilhar é para que a gente chegue em um resultado. Isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui é um negócio sério. E é sério porque precisa mudar. O CSM que não sabe quanto que o cliente dele paga, ele simplesmente põe uma venda no olho dele e fala, faz aquilo. Ele vira uma pessoa que vai atender o cliente, que vai cuidar do cliente sem saber, não vai conseguir nem saber o que é sucesso. porque até de maneira muito básica, o preço que um cliente paga, ele é relativo em relação ao valor que ele recebe. Então, se eu não sei o preço que ele paga, como é que eu vou saber se o valor está aderente, se ele está percebendo o valor daquilo, né? Então, assim, a gente, por exemplo, a gente sempre vai reclamar de preço. É normal reclamar, ah, o preço está alto. Cultura brasileira. Cultura brasileira. Mas quando entrega valor, a gente paga caro. Quantos produtos tecnológicos a gente paga muito mais caro pelo valor que é percebido, né? E aí, se não tem essa informação, como é que as pessoas vão conseguir terem as suas próprias estratégias? E eu vou te falar mais. Eu tenho um foco muito grande na minha carreira, além da Lelo também, no protagonismo das pessoas. A gente... Como é que a gente... Como é que a gente aprendeu a viver? A gente era criança. De repente, a gente começou a ficar mais adulto, né? Mas a gente passou pela escola. Na escola, o que a gente tinha que fazer para tirar nota 10? Repetir o que o professor estava dizendo para a gente falar? Repetir, acertar. Então, as pessoas falavam que tinha que tirar 10 em uma prova. A prova, para você tirar 10, você tinha que acertar todas as respostas. Repetidamente. A gente só tinha a oportunidade de responder algo que alguém disse que era certo. E, na verdade, a gente não tinha a oportunidade de questionar. E quando a gente... De criar. Criar, questionar, de descobrir coisas, ressignificar coisas, né? E aí, a gente ficou adulto e eu ouso dizer numa pesquisa que eu fiz só comigo mesmo, assim... Fonte de dados da minha cabeça? Fonte de dados da cabeça, que, sei lá, 98% dos profissionais hoje, eles sentam numa cadeira e eu vou usar a expressão que a minha mãe, de outra geração, já me falou. Você quer alugar bunda, não pode sentar. É um negócio assim. Se você está trabalhando para uma empresa, você tem que simplesmente se calar e agradecer por ter seu salário. E, na verdade, o que as empresas querem não é isso. As pessoas querem que as pessoas que questionem, que são protagonistas, as empresas que querem crescer. As que não querem, aí tudo bem. Mas elas não vão crescer e não vão existir para sempre, né? Sim. Ainda mais nessa transição que a gente está vivendo de realmente pagar por experiência, né? Exatamente. E você citou um ponto aí do comportamento do cliente, a cultura brasileira. A gente vive, né, no Brasil, considerado um país continental. A gente tem Norte e Sul completamente diferentes quando a gente fala de quesito cultural. Como que é, e aí você pode trazer o exemplo da Lelo ou outras vivências suas, como que é atender clientes de cenários tão diferentes, se culturalmente eles desejam ou querem coisas diferentes? Ô, Robs, eu acho que os dados aqui mostram muito para a gente sobre isso, né? A gente estava, né, num momento muito recente da Lelo, a gente estava fazendo toda uma apresentação de análises dos nossos... Opa, desculpa. Dos nossos clientes que estão espalhados pelo Brasil inteiro e a gente traz dados, por exemplo, de NPS e de SESAT, de indicadores de experiência segmentados por região e a partir daquilo ali a gente consegue ter com mais profundidade análises para entender que, por exemplo, um cliente do Nordeste pode ter um nível de exigência maior ou menor do que um cliente do Sudeste, maior ou menor do que um cliente do Sul e a gente começa a cruzar com outros dados, por exemplo, por que que... Vamos pegar na realidade da Lelo, ela tem três clientes, a Lelo, basicamente três clientes, tem o RH das empresas, tem o portador, o usuário, que são os colaboradores das empresas e ela tem o estabelecimento comercial que é quem recebe o cartão, passou, lachonete, enfim. Então a gente começa a cruzar essas coisas de forma que, se no Nordeste o NPS é maior, será que o número de estabelecimentos credenciados a Lelo lá é maior ou é menor? Será que isso é uma hipótese para em uma outra região ser menor, por exemplo, porque tem menos disponibilidade? Então, assim, através dos dados a gente consegue chegar em várias hipóteses e testar nessas hipóteses. Agora, o atendimento, a Lelo, ela está distribuída no Brasil inteiro, então ela tem profissionais do Brasil inteiro. Eu tenho uma experiência muito boa para contar que vai além do território brasileiro. Eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, e ela estava abrindo um escritório no México. E aí a ideia da empresa era o seguinte, eu vou mandar brasileiros que conhecem da empresa para atender os mexicanos lá. E aí a gente contratou um Instituto de Inteligência de Mercado para fazer um estudo no México. E aí o que, a principal, eu não lembro de todo o estudo, mas o principal recado que o Instituto trouxe foi os mexicanos confiam nos mexicanos. Então não adianta você querer colocar pessoas porque são próximos da empresa brasileira para estar lá porque a linguagem é diferente, a forma de falar é diferente, a tonalidade, o tom de voz é diferente. Então tudo isso faz diferença. E no Brasil, que é quase vários países de tanta diferença que tem, essa personalização da experiência, essas coisas, elas são fundamentais. Por isso que a gente tem pessoas espalhadas no Brasil inteiro para personalizar isso. Muito interessante. A gente tem percebido esse movimento e até trazendo um pouquinho de contexto histórico aí. Eu trabalhei em um call center, numa telecom, na fase que a empresa estava sendo adquirida. E uma das coisas que a empresa, ao ser adquirida, a que estava comprando, falou, gente, o nosso cliente ele quer ser atendido por alguém da cidade dele. Então vocês têm duas opções. Ou vocês entram na leva de demissão da galera que a gente está desligando porque estamos adquirindo essa empresa, ou vocês mudam para outra cidade. Eram duas opções muito boas, né? Ou você está demitido, ou você se muda. Mas é claro que era um movimento, a gente está falando de um pouco mais de 12 anos atrás, entregando aqui a idade em público, mas já era um movimento visto muito tempo atrás de que no Brasil, por esses aspectos culturais, linguísticos e comportamentais, a gente tem esse interesse de se relacionar com alguém que parece com a gente. Isso é fato. E faz diferença? Tipo, ali na operação, vocês conseguem medir isso? Faz muita diferença, principalmente quando dá errado, né? Quando não deu certo. Eu adoro quando tem case de que deu errado. Conta. Não, faz diferença quando dá errado, a gente percebe que deu errado por motivos assim, né? E é engraçado, Robes, porque até a nacionalização das coisas, do idioma, por exemplo, eu também vou te contar uma outra história também. A gente trabalhava numa empresa que começou com a ideia de contratar, era um banco, né? Contratos via DocSign, né? Assinatura DocSign. E aí mandou para clientes que não sabiam o que era DocSign. Então eles ligavam na central e falavam assim, eu recebi um negócio, um tal de docuzinho aqui. Corta que esse programa está para menores. Eu recebi esse negócio de docuzinho, porque literalmente a palavra é docuzinho, né? Não é DocSign, né? E aí as pessoas não sabiam o que era e isso é muito sério para a experiência. É muito mais fácil você traduzir isso para uma assinatura digital do que para os próprios termos, né? Os próprios nomes das empresas e dos termos. Então, assim, a regionalização, as pessoas, elas movimentam mais quando elas se conectam. A conexão, ela é... E a conexão de regionalização, de idioma, de estilo, de se vestir, essas coisas, fazem muita diferença. Eu acho que é aqui que a tecnologia se diferencia. Aqui que a tecnologia se torna, de fato, meio para entregar coisas, mas o ser humano faz a diferença, sabe? Sim. Quantas vezes a gente se depara com robôs, por exemplo, que conversam com a gente, mas você não vai sentir nada com aquele robô. Aí você pega uma outra, uma empresa, uma grande empresa do varejo, por exemplo, que te dá os parabéns no seu aniversário, é numa linguagem, que é um robô, numa linguagem extremamente... Segundo nome. Feliz aniversário. Esqueceram de alimentar ali o campo. Esqueceram de alimentar. Enquanto tem outras que são super simpáticas, mesmo que a gente saiba que é um robô, tem uma linguagem muito próxima da gente. É que foi alimentado por um ser humano, né? Por um ser humano. Eu acho que a gente, por estar, sei lá, talvez vivendo essa transição, nos acostumando com a tecnologia e a digitalização e tudo mais, às vezes a gente se comporta como um robô porque acha que tem que ser desse jeito. Eu sempre brinco, toda vez que você está falando com um chatbot, com uma automação e ele parece um robô, é porque o ser humano que alimentou ele fez ele parecer um robô. Não é culpa dele, ele não é uma inteligência artificial, ele não se criou sozinho. Ele foi alimentado por um texto. E historicamente, a gente, assim, as empresas, elas achavam que o melhor caminho era robotizar o humano e na verdade é humanizar o robô, né? Então a gente tem que inverter a ordem de que se for para ter robô, que ele seja mais próximo do humano porque ele vai ser construído por humanos e vai ser treinado por humanos, né? E vai ser alimentado por humanos. Então, eu acho que tem muita oportunidade. Porque a gente gosta de se relacionar com quem parece com a gente. Eu, particularmente, não me dou bem com robôs que eu recentemente eu precisei, eu fiz uma cirurgia, né? Que estava com uma pedrinha no rim aqui. Eita! E aí, no meio do caminho, né? Numa madrugada dessas aí do hospital para casa, eu perdi minha carteira. E eu não sabia. Então foi assim, eu passei mal dez horas da noite, fiquei no hospital até duas horas da manhã, tomando remédio, de na veia, fui para casa para no dia seguinte procurar um especialista porque eu estava no pronto atendimento lá, né? E aí, nessas duas da manhã que eu peguei o Uber, eu fui para casa e eu não... E eu não... E dormi, dormi mais ou menos, porque meia hora depois comecei a sentir dor de novo. Umas cinco e meia da manhã eu tive que voltar para o hospital e não achava a minha carteira. Então a carteira tinha ficado dentro do carro. e eu tentando falar com a empresa. Eu quero falar com o motorista, só que depois de três vezes que você tenta falar com o motorista, você não consegue falar com ele mais porque a empresa te traz a resposta. Já abrimos a sua solicitação. Só que assim, gente, eu entendo isso. É um processo. Precisa ter um processo. Mas eu queria gritar no telefone e falar, moço, eu preciso fazer uma cirurgia e... Meu documento está contido. E o hospital não estava deixando eu fazer a cirurgia porque eu precisava de um documento. Sim. E eu não estava com o documento ali. e eu berrando de dor. Então assim, existe contexto, existe humanidade, existe momentos de cada pessoa. Então é necessário usar tecnologia? Com certeza é necessário. E é louvável e é importante usar tecnologia. Mas até que ponto a tecnologia passa a não ser mais a conexão que o cliente precisa e espera? Eu vou aproveitar esse momento para dizer, Uber, você ganhou um direito de resposta. Você quer vir gravar a terceira temporada do clientismo? Venha, venha. Eu posso fazer uma pergunta? estamos querendo aqui essa participação. Quando ele vier, eu posso mandar uma pergunta para você? Pode. Vamos combinar isso. Vamos mandar essa gravação para a galera da Uber. Já que estamos citando casos que não deu certo, o que vocês fazem quando não dá certo? Tem algum protocolo de esse processo não deu, e essa métrica não deu, isso aqui não está bom? O que vocês fazem? Na verdade, a Lelo tem um dos princípios dos valores dela, é o errar, corrigir e surpreender. Então, é uma empresa que permite errar. Isso não é da boca para fora, isso é o mais impressionante. Quantas vezes eu já ouvi isso sobre errar? A empresa tem que permitir errar, mas na prática não se permite errar, não consegue. Eu, como colaborador, eu sinto isso de maneira muito verdadeira. E eu acho que quando a gente fala sobre humanização, por exemplo, da relação dos colaboradores com a própria marca, a maioria das empresas esquecem que uma das principais características do ser humano é a capacidade de reavaliar o que fez e pedir desculpa. Então, quando a gente erra, e eu falo isso muito para o meu time, às vezes os meninos desesperam, nossa, mandei um número errado, fiz um negócio errado. Eu falo, você já viu alguém morrendo por causa disso? Não vai morrer, a gente tem que ter a capacidade de pedir desculpa porque a gente tem a permissão de errar e está tudo bem. Então, quando a gente erra, a gente pede desculpa, a gente reavalia, senta e corrige. E corrige até onde dá. Eu acho que tudo é uma questão de expectativa. Então, já aconteceu da gente, por exemplo, reportar um número para holding errado. Gente, a holding também é formada por pessoas. Nós também somos formados. Nós também somos pessoas. Nosso time é formado por pessoas. Então, a gente vai errar, assim como para o cliente. A gente também vai errar. Mas enquanto a gente está disposto a assumir que a gente errou para corrigir, é claro que esse não é um processo fácil para todas as empresas. Não é um processo fácil de entrar na cabeça das pessoas. Para as pessoas, né? Assumir e erraram. É. Eu tenho uma facilidade muito grande disso. Então, eu tento passar isso para o meu time, tento passar isso para todo mundo que eu converso. Porque eu tenho vergonha de não pedir desculpa, na verdade. Mas assim, eu entendo que, de novo, a forma com que muita gente foi criada, essa palavra permitir errar não está no dicionário, né? Então, lá na Lelo, a gente tem muito essa oportunidade que a gente pode errar com responsabilidade, mas a gente pede desculpa e está tudo bem, está tudo certo e vamos seguir e vamos fazer. É uma empresa que cuida muito das pessoas e por isso a gente sente muito acolhido para fazer as coisas. Muito legal. Para a gente fechar, eu vou te fazer uma pergunta bem capciosa. Vocês se clientizaram, por vocês eu digo a Lelo, vocês se clientizaram na dor ou no amor? Foi assim, não, a gente queria, não, a gente viu que ia ser muito legal se a gente fizesse ou não. O cliente exigiu, deu muito problema e vocês tiveram que fazer. Como é que foi essa decisão? Talvez eu vou desafiar quem está ouvindo a gente aqui a trazer que foi puramente por amor em alguma das empresas porque a dor, ela move. A dor, ela é necessária para mover. Eu fico brincando assim, às vezes eu fico brincando de ser romântico com o povo, você tem que trabalhar comigo, aí eu brinco assim, a saudade é importante para valorizar o amor, a dor é importante para valorizar a oportunidade que a gente tem de construir as coisas melhores. Então, a Lelo, esse processo começou há alguns anos atrás onde ainda existia pouca dor pela liderança de mercado, essas coisas, mas quando tomou a decisão, acho que no momento certo de fazer todo esse investimento para fazer essas coisas acontecerem, aí a gente passou a usar muito da dor para gerar a transformação da cultura. Porque não adianta a gente ficar entrando na empresa e para as pessoas e falando assim, a gente tem que amar o cliente, não, a gente tem que falar se o cliente está fudendo com a gente aqui, está acabando com a gente aqui nas redes sociais, no atendimento, no, sei lá. Grupo do WhatsApp, 274 pessoas ao mesmo tempo falando mal da sua empresa. Então, assim, a dor, ela, em qualquer lugar que for, ela vai mexer, ela vai mover, sabe? Isso é igual terminar relacionamento. A hora que você, eu vou até contar uma confidência aqui, a minha esposa, quando eu conheci ela, Como é que ela chama? Carol. Carol, dá um like, dá um like aqui, Carol. A Carol, quando eu conheci ela, ela, eu estava numa fase assim, tinha terminado um outro relacionamento e tal, e eu sempre me ferrei, porque todas as namoradas que eu tive, eu dava presente para elas e elas terminavam comigo. Aí eu falei assim, a Carol, se for para ser ela, ela vai ter que gostar de mim no dia que eu sou, não vou dar nada para ela, nem atenção direito. Aí encontrava com ela uma semana, ficava uma semana sem encontrar com ela e tudo. Que maldade. E aí, um dia ela me ligou e eu já assim, querendo namorar com ela, aquele negócio, mas dando um ali para fazer diferente, ali difícil. aí ela me ligou, ela me mandou uma mensagem e falou assim, Lucas, eu quero conversar com o seu já à noite. Aí eu falei, perdi. Perdi. Aí na mesma hora, eu fui lá e postei uma foto dela. Olha a estratégia aqui, gente, a estratégia. E ela ficou, e tipo assim, tinha 250 comentários na foto, menos o dela. Eu falei, passei, foi vergonha, porque ela vai largar de mim em público, porque eu acabei de declarar para ela. Então assim, a dor movimenta a gente. Eu queria, ela não acredita não, mas eu queria. Mas ela me deu um medo, né? E o medo que ela me deu me fez fazer o que eu queria. Reagir. Então isso não é da Lela, isso não é de nenhuma empresa, isso é do ser humano. Imagina que a sua empresa pode ser igual ao casamento do Lucas. Deu tudo certo, gente. Deu tudo certo. Movido pela dor aqui. Vamos fazer sete anos, dois filhos, muito amor. Tudo muito bom esse papo. Acho que a gente vai ter que acabar ele, Lucas. Não vai. Foi um prazer te receber aqui na estreia da segunda temporada. Tenho certeza que quem está ouvindo ou assistindo, nunca sei o que vocês estão fazendo aí. Acho que a maioria está assistindo mesmo, a gente pelo YouTube ou ouvindo pelo Spotify. Que bom que vocês estão aqui. Eu quero ver todos vocês no segundo episódio, no terceiro episódio, no quarto episódio. Quem não assistiu a primeira temporada, volta lá e assiste. Lucas, você quer dar os seus finais aí, seus créditos? Eu quero agradecer minha caneca personalizada aqui, não vai dar para ver não, mas eu estou aqui minha caneca personalizada. Agradecer pelo papo, pelo convite. Acho que a gente ficaria horas aqui conversando. Flui, né? Tem muita história para contar, muita coisa para a gente multiplicar. Então, de novo, muito feliz por estar aqui. Obrigado, Robes. Obrigado, pessoal da Index. Obrigado ao movimento aqui do Clientizes. E contem comigo nisso. E, gente, vou dar uma dica. Quem não usa ainda a Index, conheça a Index. Acho que tem que ter oportunidade disso, né? Eu, na Lelo, por exemplo, a gente está iniciando movimento com a Index para conhecer eles, né? E acho que a gente só pode tomar decisões quando a gente conhece. E se eles são o número um, a gente tem que conhecer o número um, né? E aí a gente tem que tomar decisões que façam sentido. Então... Agora eu vou ter que pagar essa propaganda que o Lucas fez. Vou pagar em canecas e em cafezinhos. mas, gente, é super verdade isso que o Lucas falou. A gente só precisa conhecer, testar. E, como o Lucas falou, ele também tem a BX, então fica a dica aí retribuindo, né? Acho que é esse movimento de mercado da gente se conhecer, saber quem são as pessoas que hoje fazem parte do movimento de formação de profissionais, de formação de empresas, de melhorias de processo. Conta com a gente aqui que a gente tem muita coisa para te contar. Até o próximo episódio. Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A Index é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a Index. Index. Monitoramento de experiência de clientes.